Pierre prefere não mostrar o rosto. Ela já tentou entrar nos Estados Unidos com a ajuda de coiotes. Foi tranquilo na época que eu precisei do serviço deles. Eu não tive que passar por nenhuma dificuldade, graças a Deus, tipo fome, frio. Eu andei bastante durante a minha travessia. Foi um pouco dolorido pela pressão de andar, porque quando a gente estava na metade do caminho a gente teve que voltar e depois seguir em frente de novo com a viagem. Foi 24 horas andando e muito medo a gente passa pelos agentes da imigração. Segundo a Polícia Federal, entre janeiro de 2017 e março de 2021, mais de 29 mil brasileiros foram detidos por entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Embora nós não tenhamos dados oficiais, porque todas essas atividades são ilegais, pelas pesquisas de campo que realizamos, sobretudo no campo da sociologia, a gente identifica o Estado de Goiás como um Estado muito significativo no sentido de levar brasileiros para fora do país. Ou seja, uma emigração que é feita muito significativamente para os Estados Unidos, mas também para países da Europa como Portugal e Espanha. Segundo ela, muitas dessas pessoas trabalham em serviços ilegais e que não exigem formação. Não raramente são pessoas que aqui no Brasil representam uma classe média, muitas vezes com formação, com uma graduação, mas que não vão exercer as atividades que são formadas fora do país. Vão para trabalhos muito mais precarizados. Então, por exemplo, cuidadores de idosos, trabalhos em restaurantes, construção civil, serviços pesados e não qualificados que as pessoas no local de destino não querem executar. De acordo com a Polícia Federal, os chamados coiotes cobravam cerca de 100 mil reais dos interessados. Os investigadores acreditam que desde 2017 o grupo tem ajudado na entrada ilegal de pelo menos 448 pessoas, que depois foram detidas e deportadas. A maioria era de Goiânia. Essas organizações criminosas se valem dos desesperos dessas famílias, essas famílias que buscam vida melhor em um destino absolutamente desconhecido, sem qualquer certeza de sucesso. E essas famílias são submetidas a intenso sofrimento durante a travessia ou após a travessia. Essas famílias despendem de todos os seus recursos financeiros, dessa empreitada, que quando eles conseguem sucesso, eles são submetidos a toda a ordem de coação, de coerção, para que paguem essa travessia. E em caso de sucesso, as organizações criminosas simplesmente não devolvem o dinheiro dessas pessoas. Os coiotes movimentaram mais de 59 milhões de reais entre os anos de 2018 e 2023. Os investigados poderão responder pelos crimes de promoção de imigração ilegal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Se condenados, eles podem pegar até 18 anos de prisão. E aí E aí E aí